Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Conforme sugerido na atualização anterior, estamos no ponto de virada de vários ciclos cósmicos. Primeiro, há a conclusão do grande ciclo cósmico que durou mais de 13 bilhões de anos. Este universo está agora no ponto de virada da expansão para a contração. Esse é um momento único, quando a fonte, o absoluto, pode intervir diretamente na criação e dissolver a anomalia primária, que significa a contingência, o caos trevoso, do qual algumas entidades evoluídas resolveram se conectar, e da qual nasceu junto ao Big Bang, e todo o mal relacionado a ela, e esta é a verdadeira razão pela qual toda escuridão logo desaparecerá. Este acontecimento poderia ser chamado de apocalipse, e é descrito com bastante precisão em uma famosa visão de quase 2 mil anos atrás. Este momento também pode ser chamado de reversão cósmica, e os cientistas estão começando a entender que isso não acontecerá daqui a bilhões de anos, mas muito antes, em segundo lugar, há a conclusão do ciclo do pulso magnético galáctico, que dura algo entre 12 mil e 13 mil anos. A cada 12 mil anos ou mais, o Sol central galáctico inverte sua polaridade magnética e, em dois desses ciclos, reverte sua polaridade magnética de volta à original. Com isto, o eixo da Terra é arrastado com as reversões do campo magnético galáctico, e esta é a verdadeira origem do ciclo precessional de 25.772 anos, e do ciclo de eventos de Enrich de 12 mil anos. Um artigo científico recente mostra que as reversões do campo magnético galáctico são eventos repentinos que levam apenas alguns anos. A reversão do campo magnético galáctico desencadeira um evento de mininova solar, que por sua vez desencadeira a reversão do campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra já está diminuindo rapidamente em preparação para a reversão, e uma possível curva de sua força pode ser assim. Quando a força do campo magnético da Terra cai abaixo de um certo limite, a elasticidade e a viscosidade do manto da Terra mudam abruptamente para permitir deslocamentos da crosta e uma mudança polar física. A mudança polar desencadeará uma onda global de tsunami que lavará a superfície planetária e a purificará. Esta onda de tsunami será uma parte necessária do processo primário de purificação da anomalia, e apenas indivíduos fortemente conectados com as suas luzes interiores, dentro das ilhas de luz, que são ecovilas de pessoas despertas em suas missões espaciais, exceto um pessoal ocasional, serão capazes de sobreviver a ela na superfície do planeta. O resto da população humana será evacuada da superfície e então poderá iniciar um novo ciclo novamente, em total alinhamento com a luz. Nota de Assu-Luz, uma parte da população se abrigará em grandes cidades subterrâneas da Confederação Galáctica, e outra parte da população ficará nas grandes naves-mães da Confederação, até que, rapidamente, a Terra esteja pronta para a construção da Nova Atlântida, totalmente isenta dos seres negativos. Que fique claro que, o evento não está relacionado aos fechamentos de ciclos e pulsos solares de 2025, mas está relacionado ao avanço das operações da Confederação Galáctica contra certas tecnologias de plasma, e os implantes das forças das trevas, e, o evento deve ocorrer, caso venha realmente antes de 2025, dentro de uma forte atividade solar, em conjunto com alguma igualmente forte, conjuntura positiva planetária e galáctica, isso é, um alinhamento estelar e planetário poderoso, daqueles que ocorrem algumas vezes por ano, e, combinado ao, sucesso, aleatório, das operações de libertação. Tendo em mente que, qualquer mínimo avanço das forças da luz na Terra, já se faz um lucro inimaginável, pois pelo nível de negatividade que a Terra atingiu nos últimos séculos, é simplesmente um milagre ela ainda estar inteira, os principais membros da Kabal estão cientes da próxima mudança polar e planejam sobreviver a ele em seus bunkers e poços, subterrâneos, eles serão eliminados pelo movimento de resistência antes que a mudança polar aconteça. Nota Solus, o movimento de resistência é um exército de guerreiros da luz do planeta X, um planeta azul, que tem sua órbita, um tanto quanto excêntrica e secreta, um pouco além de Plutão, não é Nibiru, pois para a confederação galáctica, Nibiru e Unnuna que são erros de interpretação, pelo já, desmascarado, tradutor, autodidata, e membro da Kabal metamófica Draco Reptiliana Barra e Luminase, Zecharia Sittin, lá existe uma civilização humana evoluída que vive nos subterrâneos do planeta, porta a tecnologia avançada e a autoespiritualidade, mas também teve problemas com os oriones negativos, Dracos, Quimera, Arcontes etc., sendo liberta de sua última invasão das trevas em 1999, quando enviou, um grande contingente de guerreiros da luz para a Terra, que luta também nos subterrâneos da Terra, contra Kabal e contra os militares negativos, contra todos os ETs negativos que querem destruir a Terra e o sistema solar etc. Na Terra é tão difícil encontrar informações sobre o grupo Quimera, quando sobre o movimento de resistência. Quimera, raça Aracnida, outrora Angélica, mas essa, civilização se desligou da fonte igualmente aos Acontes, que também eram anjos, que também se desligaram da fonte, e se tornaram magos negros e lodes das trevas, eles possuem implantes de cristal etérico em seus próprios corpos energéticos que deixam suas energias equivalentes e escuridão da anomalia primária, sol negro, implantes que imitam o núcleo do buraco negro antividente e luz da anomalia primária. Eles colocaram esses mesmos implantes em quase todas as almas da Terra, que, ao mesmo tempo que nos corroem energeticamente, nos desliga da fonte até certo ponto, e ainda são sensores precisos para o principal fator que impede a libertação planetária, o evento, que é uma quantidade grande de bombas alteradoras da matéria atômica, ligadas a esses implantes, que explodiriam caso a Confederação Galáctica quebrasse a Matrix abruptamente, antes que praticamente todas as tecnologias de manipulação de anomalias sejam exterminadas. A limpeza da anomalia periférica deve ocorrer antes que as forças da luz toquem as últimas bombas do núcleo da Matrix plasmática, chamadas de bombas toplete pelo governo movimento de resistência, que podem transformar os quarks, base da matéria, de um reino físico em matéria estranha. Ambas facções, do topo da pirâmide das trevas, vieram da galáxia de Andrômeda, há alguns milhões de anos, e se instalaram aos arredores das estrelas Rijel, Bellatrix e Betelgeuse, na constelação de Órion, Epsilon Bootes, Capela, Alpadraconis, sistemas de Zeta Reticuli etc., e ambas civilizações, a partir de engenharia genética avançada, criaram raças mutantes, como insetoides de tipos variados e draco-reptilianos, todos sem almas, para destruir inúmeras civilizações espaciais de luz, e para assim se alimentarem das trevas anomálicas, advindas daqueles sofrimentos generalizados daqueles povos que estiveram na mesma situação, que um dia a Atlântida e a Lemuria se encontraram, e infelizmente ainda nos encontramos. O movimento de resistência e o grupo, que mere estão no mais alto segredo da consciência coletiva da população da superfície, como são as duas facções-chave para determinar o tempo limite da libertação da superfície da terra atualmente, para o bem ou para o mal. Muitos guerreiros e trabalhadores da luz, além da nobreza branca e militares positivos, têm um contato indireto com a resistência, e muitos membros da cabal, de certas, religiões, do militares positivos, e da nobreza branca, obedecem o que merecem diretamente, principalmente no Zawá. Terceiro, há a conclusão do ciclo magnético solar que dura cerca de 11 anos. A próxima reversão magnética solar é esperada por volta de 2025. O Sol está se tornando ativo muito mais rápido do que o esperado, e o número de manchas solares agora, maio de 2022, já está excedendo a previsão da NOAA para o pico do ciclo em 2025. Explosões solares não ajudam nada ao aparato da Matrix, aumentam a luz nas auras das pessoas, a luz nos vórtices de luz do planeta, também acelera a limpeza da anomalia primária, portanto, adianto drasticamente o prazo para o evento. Em alguns meses, os principais cientistas começaram a perceber que há algo em comum acontecendo com o atual ciclo solar, e alguns deles serão capazes de conectar os pontos, provocando pânico total em alguns círculos. Uma pequena dica, um evento do tipo Carrington é bem possível nos próximos dois anos, todos os três ciclos, cósmico, galáctico e solar, convergem para a abertura do portal da ascensão de 2025, que será um marco de orientação para estimarmos quando as grandes mudanças deverão ocorrer. Até então, há uma divulgação suave acontecendo com fotos interessantes de formações naturais em Marte. Você também pode se alinhar com a energia pleiadiana buscando ouvir mantras. Pode apoiar as forças da luz com meditação. Ou você pode mergulhar mais fundo nas vastas quantidades de informações neste canal. Deixe seu comentário. Vitória da Luz. Autor, Cobra. Se gostou do vídeo, deixe seu like e é, compartilhe. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri